A violência em uma cidade do Vale do Rio Doce, de pouco mais de 5 mil habitantes, superou a estatística no número de mortes registradas em um único dia. Ó, a surpreendente marca de dois assassinatos em 24 horas deixou muita gente assustada. Sabe onde? Em Entrefolhas. É. O lugar pacato, né, Miguel? O lugar pequeno onde todos se conhecem. De repente, dois homicídios nesse intervalo de 24 horas. Misericórdia. É verdade, Nico. Entrefolhas eu conheço uma cidade bastante hospitaleira, acolhedora, pequena e um povo que sempre nos acompanha também, viu? Um lugar pacato, tranquilo, mas infelizmente terminou o 2023 com esses dois assassinatos. Só para início de conversa, um crime está relacionado ao outro. Mas é o seguinte, a vítima do primeiro crime é Adriano Vieira Freitas, de 29 anos. Ele foi morto com dois tiros no peito enquanto seguia para uma praça da cidade. Nesta ocorrência, um menor de 16 anos foi apreendido, suspeito de envolvimento neste caso. Pois bem, ele disse que outra pessoa, que antes de ser morta, havia acompanhado ele neste caso. O menor disse para a polícia militar o seguinte, que a vítima estaria o ameaçando de morte. Mas antes que Adriano cumprisse com a promessa, o menor resolveu se antecipar, viu? Pois bem, antes de ser morto, o Wellington Ribeiro da Silva, que é a segunda vítima do segundo assassinato, havia dito para a polícia que não tinha nenhuma participação no crime. Ele foi morto dentro de casa após duas pessoas invadirem a residência dele. A polícia militar informou que o crime, que o segundo homicídio, seria motivado por vingança pelo primeiro crime, já que o Wellington, de acordo com o boletim de ocorrência, teria abrigado o adolescente que matou Adriano. Tanto o adolescente já tem algumas passagens pela polícia e as vítimas também. Neste segundo caso, quatro pessoas foram detidas, quatro pessoas que também são conhecidas no meio policial. A polícia militar ainda apurou que o segundo assassinato foi determinado por duas pessoas apontadas como gerente do tráfico de drogas na cidade de Entrefolhas. Essas duas pessoas foram identificadas, mas até o momento não foram localizadas. Portanto, os corpos foram encaminhados para o IML de Caratinga e, como dito, o crime ocorreu em menos de 24 horas, na mesma rua, a Maria da Luz, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Portanto, a polícia militar trabalha para descobrir a real motivação desses dois assassinatos na cidade de Entrefolhas, Nico. É chocante, né? Chocante. A gente agradece a audiência do povo querido de Entrefolhas, né? Miguel sempre está por lá. Transmita nosso abraço a todos lá, Miguel, quando estiver pessoalmente. Eu faço aqui, né? Ao vivo aqui, através do digital da TV Leste, agradecendo a audiência de vocês, mas e sendo também aqui solidário, né? O poder público, as forças de segurança têm que montar em cima aí, né? Ah, para saber do que se trata. Vai que começa uma onda aí de crimes. A gente não quer isso, né? Obrigado, viu, Miguel? Muito bem explicado. Obrigado pela sua informação. Obrigado.